O SCP-444-JP é também conhecido como o Pássaro Escarlate. É um fenômeno que não tem nenhuma classe e que conseguiu escapar da contenção da fundação. O seu corpo principal na realidade é apenas uma palavra, mas a sua verdadeira identidade é um corpo na forma de um pássaro escarlate, que possui o corpo da pessoa que conhece essa tal palavra e no fim devora ela. Durante o período Namboku-shu, um homem usou o SCP, que na época não era tão poderoso quanto é a Torromente, para destruir o sarquisismo, que estava criando monstros com carne humana. Mais tarde, a destruição do sarquisismo no Japão foi bem sucedida e, ao fazê-lo, o homem capturou um monge que estava espalhando o sarquisismo e selou ele em um lugar chamado A Gaiola de Oui, construída por Tohei, junto com Sakura no Shi. No entanto, quando alimentado, o SCP-444-JP fortaleceu o seu poder. Ele então se enfureceu, mas acabou sendo selado por Sakura no Shi em uma única palavra, e então, completamente selado por Sakura no Shi, rasgou o papel com a palavra selada. No entanto, após ser selado, o SCP aprendeu sobre os efeitos das palavras nos humanos, e ele tornou-se um SCP que invade a mente das pessoas através de palavras, comendo-as por dentro e espalhando desastres. Depois desse acontecimento, todos estavam crentes que o SCP estava selado para sempre. Mas uma das forças-tarefas da fundação, que assumiu o controle da base, descobre uma parte do papel que foi rasgado do SCP e lê ele. O oficial da força-tarefa que o leu foi exposto à anomalia e foi colocado em isolamento, mas depois escapou. Então, o oficial de repente começou a matar outras pessoas e ficou dizendo Pássaro Vermelho ainda não voa, e foi levado sob custódia para interrogatório. Como resultado, descobriu que ele sofria de transtornos intelectuais e grave transtorno obsessivo compulsivo. Mais tarde, os oficiais que estavam fazendo pesquisa sobre o SCP iniciaram um tumulto, matando muitas pessoas, e foram possuídos pelo SCP. Um pesquisador tentou resistir, mas no final também sucumbiu. Antes de morrer, o pesquisador escreveu no espaço em branco de um artigo Não alimente, não saiba, tranque-o. Em resposta a esse incidente, a fundação colocou todos os envolvidos com o SCP-444-JP em contenção. No entanto, naquele momento, ele se tornou um SCP que é anômalo em seu conhecimento. Então, o Pássaro Espralat no mundo alucinatório aproveitou essa ação da fundação e voou para o mundo real. Esse SCP está atualmente em um lugar desconhecido. Amém. Amém.